Música Olá amigos da Consoles Jogos Brasil, o meu vídeo comentado de hoje é o terceiro sobre o jogo Singularity e até agora eu mostrei pra vocês simplesmente um jogo de tiro em primeira pessoa e eu quero ver se isso vai mudar tem alguns equipamentos aqui, algo que eu posso ler, uma lousa com inscrições incompreensíveis um filme aqui que eu posso assistir, que não me interessa no momento e um corredor, opa Get the device, pega o dispositivo, que dispositivo é esse? ó compadre, o bicho vai pegar agora hein olha, tem umas peças flutuando aqui dentro mete bala é, não quebra isso aqui não e com essa aqui? opa e aí, bota a mão aí dentro? não, vamos pôr né, tem o que fazer bota a mão na cumbuca ih rapaz, olha lá eita nóis, tomei raio agora graças a Deus meu braço não foi amputado, queimou um pouquinho minha luva só ali, ó nossa, caiu a cara ah, TMD, eu adquiri o dispositivo manipulador do tempo aperto o LB e vamos ver o que acontece agora parece que o jogo deixou um pouco de ser simples, um simples jogo de tiro em primeira pessoa, eu tenho algo a mais vamos apertar o LB pra ver o que acontece rapaz, a Hebe deve ter um desse você clicou, tudo fica novinho, olha nossa senhora e é isso aí, agora eu ganhei esse poder e eu posso só, não só regenerar as coisas, voltar no tempo, como eu posso avançar e envelhecer também, olha, destruí tudo de novo hum, não posso passar por aqui não, ah, tem a caixinha que tá destruída regenerei a caixinha e agora eu vou passar, legal impulso, ah, eu tenho um ataque de impulso caso aparecer um bicho, eu aperto o RB e ele dá um blast ali, dá um uma rajada e vamos ver pra onde eu vou agora, pra onde eu consigo ir aqui eu não podia passar antes, porque a escada tava destruída hum, legal agora a escada novinha posso fazer ela ficar velha de novo nova de novo não quero que ninguém me segue opa, deixou a escada velhinha de novo ninguém vai me seguir não ah, o que que eu tenho aqui? anotações não interessam essas plantas aí que foram afetadas pelo elemento 99 eu posso manipular elas também, então se tiver algum lugar que eu não possa passar porque essas plantas estão fechando o caminho eu posso interagir com elas aqui nem é um lugar que eu precisava passar, mas tem algo escondido aqui, olha opa, elemento 99, isso eu preciso muito então você mexe com as plantas também por causa disso, pra que você possa pegar essas coisas regenerei aqui essa caixa, agora eu posso subir nela e eu vou ter mais poderes no futuro, vou ganhar mais poderes, por exemplo, eu vou poder levitar as coisas e por que que eu não estou conseguindo subir aqui mais anotações ah, o que que tá faltando pra eu subir agora pula, safado hum, vamos ver alguma coisa eu tô fazendo errado não, é aí que eu não vou conseguir mesmo vamos lá, regenera ae, subia, que era difícil mesmo e agora que eu tô poderoso, vamos aparecer um inimigo pra eu destruir regenerei a chave, regenerei a escada vamos embora mais uma caixinha aqui mais elemento 99 você vai usar isso aí pra comprar upgrades então é bom você pegar a caixinha, eu abri pra entrar aqui sempre tem essa mulher aí falando comigo, me torrando a paciência e abriu a porta hum, tá, eu já sei o que eu tenho que fazer ui, rapaz, deu um tiro sem querer volta lá no meu poder sempre você dá uma explorada pelo mapa porque sempre tem esse elemento 99 escondido e agora tem um portalzinho lá miudinho, miudinho, coitadinho dá uma poderzada nele ó, rapaz, aqui é a luva que alarga buraco mesmo ih, voltei no tempo ou avancei no tempo? alguma coisa assim todo mundo morto não, tô morto nada e não morto agora tá morto estou em 1955 então eu voltei no tempo tá, e aí, voltei no tempo e agora? ah, agora eu ponho pra baixo vamos ver pra onde eu tenho que ir ponho de pé de pra baixo dá esse blast aqui em volta de mim e eu sigo os passos brilhando aqui pelo chão hum vou deixar passar essa caixinha não, né legal, peguei a 12 não adianta porque a 12 só acerta de perto e aqueles caras lá embaixo eu mato eles ou não? ah, quero nem saber vou meter bala tá fora quem tá atirando em mim? ah, agora vocês estão escondidinhas um já caiu outro também vamos ver se eu consigo usar esse poder nos caras aí eu envelheço eles também eles morrem, né a ideia é essa aí aí, ferrou sai, capeta nossa, arranquei o braço do cara isso aqui arranquei o rosto dele sai fora, sai fora ai, eu preciso de outra arma meu Deus, a 12 não mata de perto sai, caiu quase que eu morri sai fora, sai fora vem um cara de escudo tá achando que é call of duty sai fora o outro quer me dar coronhada putz, morri tá bravo eu preciso de uma metralhadora, né tô nessa 12 a 12 só acerta de perto só tem efeito de perto aí pego os caras de longe e me estrepo vamos ver se eu pego uma arma melhor eu devia ter usado também esse poderzinho aí da mente vamos lá de novo vamos ver se eu mato alguém agora eu já sei o que vai acontecer, né vamos matar esses caras de novo morre rosto coitado rosto por que eu tenho que matar o rosto não tem nada contra o rosto morreu mais um rosto e aqui ele tomou bonito e vamos embora agora aqui eu já sei o que vai acontecer toma, arranquei a cabeça do cara para meu deus tá joguinho violento deixa eu recarregar pra não ficar sem bala de novo sai fora tomou você vai ficar velhinho ai alguém me acertou quem me acertou tem alguém escondido seu safado sem vergonha toma, você também é outro de escudo e o poder não funciona nele arranquei a cabeça desse também nossa, eu tô arrancador de cabeça meu mais alguém, mais alguém, mais alguém toma também não morreu? arranquei metade da cara do indivíduo ele não morreu cadê o cara do escudo? ai, não funciona nele que palhaçada é o negocinho lá não funciona no cara o negocinho de voltar no tempo mas esse cara é um desgraçado meu eu vou dar um tiro no pé dele não funciona o cara tem pé de aço deixa eu dar uma volta nele ah, mas você é um safado ainda acertei você vai pro arranquei o braço com um tiro de pistola cara, você é a pistola do capeta mesmo agora eu devo ter que acionar isso aí já perdi quase tudo minha vida tenho dois pacotinhos de vida lá toquei o alarme e ferrou sem alarme já tava todo mundo aqui imagina com o alarme bom, mas é isso aí galera acho que já deu pra ter uma ideazinha do poder é o que eu queria mostrar pra vocês que eu posso fazer as coisas voltarem no tempo ou avançarem no tempo posso usar nas pessoas também vou ter mais poderes mais pra frente espero poder mostrar pra vocês por enquanto é isso aí um abraço a todos e até o próximo vídeo comentado aqui na Consoles Jogos Brasil no www.cjbr.com.br I try to be nice I try to include e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri